O sentimento de mudança da sociedade brasileira mostra um caminho importante que o PSD está tomando. O PSD decidiu fechar a aliança com o nosso candidato Paulo Skaff. O Paulo Skaff é um empreendedor que tem feito muito pelo social no nosso estado. Eu tenho certeza que o Paulo Skaff aparece como uma grande renovação nessa política de hoje no Brasil. Gilberto Kassab, nosso presidente, está de parabéns por conduzir esse processo. E nós, deputados federais do PSD, estamos motivados, animados e prontos para a nossa batalha. Vamos em frente. 55 PSD junto com o Paulo Skaff nessa grande aliança pelo estado de São Paulo.